Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Falando em sono, o sonho para os hindus tem algum significado? Tem. Veja, de novo, nenhuma cultura antiga investigou tanto os modos da consciência humana quanto as tradições que a gente chama de tradições iógicas. Porque toda essa galera que medita, toda essa galera que faz prática de olhar para dentro, a gente chama genericamente isso de yoga. Yoga não é ginástica, longe disso. Yoga é uma filosofia da consciência, é essa ciência de investigar a si mesmo. Então todos os yogis vão dizer, isso está lá nos textos mais antigos, que a nossa mente tem 4 modos gerais de se apresentar. Tem 4 estados da nossa consciência e esses estados podem ter vários subestados dentro de si. Nossa mente pode ficar em vigília, né? Aqui a gente pode ter o estado de sonho. Vigília? É acordado. Ah é? Isso, o estado de vigília é o estado desperto. Vigília naquele quase sono? Não, não. Por isso que quando você fala de fazer vigília na igreja, por exemplo, é você fazer força para ficar acordado. Então o estado de vigília é... Então vigília é acordado? Isso. Sonho... Sonho que é... A mente está acordada, mas de uma outra forma, né? Isso. E o seu corpo está descansando. É. E aquele quase sono? Aquilo é um estado entre a vigília e o sonho. E eles vão ter nome para isso. Tem, tem. Esses três estados já tem nome complicado, que é Jagrat, Swapna e Nidra. E o... Se ele estiver inventando esses nomes também, a gente vai... Total, total, total. Não é porque o estágio do Snabriga, do Estufirgas. Eu não sei nem como escreve isso. Então, ah, tem vários estágios. É. E isso que é o louco da meditação. Porque as pessoas pensam que meditação é para ficar desconectado. As pessoas falam, ah, vai ficar zen. Zen é estar desperto, presente. Então eram pessoas... Até hoje os yogis são pessoas que investigam os estados da consciência. Então, o estado de vigília, o estado de sonho, o estado de sono sem sonho. Ah, o sono sem sonho. O estado de meditação profunda, que é o que a gente chama de turia ou caivalha. Então, o que é o sonho? Tem inúmeras explicações possíveis. Num primeiro momento, os yogis diziam, são manifestações do seu subconsciente. O que eles chamam de sankalpas. São as criações da sua mente. É o teu consciente aparecendo ali. Os yogis estão falando de inconsciente milênios antes do Freud. Muitos milênios antes. Então, eles estão falando, são construtos da sua mente. Aquilo que você viu durante o dia, aparece à noite. E o legal... Não tem um sentido metafísico. Não tem um sentido... Tem. Porque, para eles, o que aparece... Veja lá. Todo o processo de investigação da consciência envolve essas três coisas. Aquele que percebe, a percepção e aquilo que é percebido. E todas essas tradições vão dizer, esse processo é em si sagrado. Quem permite que o mundo apareça para o Vilela é essa mesma forma sagrada, Deus, a deusa, que faz o Vilela e faz a capacidade do Vilela de perceber o mundo. Então, a percepção, o percipiente e o perceptível, são modos desse eu, dessa consciência máxima, experimentar-se a si mesma. Então, o sonho é tanto projeção da consciência, mas, de alguma maneira, se eu sou o Deus, ou se eu participo de Deus, é como se eu fosse um pequeno deusinho criando aqui. Criando o seu mundo. Os sufis, que são a mística, são os yogis do Islã, vão dizer que a argila da qual Deus fez o mundo e fez o homem, ele deu um pouco para Adão para que ele criasse no mundo dos sonhos, o mundo imaginário, o seu próprio mundo. Caramba, que bonito isso. Dentro do seu mundo imaginário, você é seu próprio Deus. E, aí, séculos depois, eu nunca lembro o nome do cara que fez essa frase, eu não sei se é o Walter Benjamin, acho que não, que ele diz assim, cada época sonha a seguinte, e ao sonhá-la a faz despertar. Quer dizer, o mundo de sonhos é esse mundo dos possíveis, dessa realidade prática e plástica, onde a gente molda as realidades. E a nossa capacidade de sonhar isso acaba despertando isso para a realidade. É como se ele existisse num plano espiritual, num outro plano. É, tipo o Platão, né, dizendo o mundo das ideias e o mundo... Mas é um pouco... Porque o plano das ideias é o mundo perfeito, é o mundo eterno. O mundo dos sonhos é o mundo dos possíveis, é onde eu vou analisar. É um espelho da minha consciência. Se eu tiver um mestre, um método... O universo de probabilidades... É, se eu tiver um mestre, um método, ou um psicólogo, um terapeuta, porque os Jungianos trabalham muito com isso, os Freudianos, se eu tiver alguém que me guie, eu vou saber que aqueles sonhos são espelhos da minha consciência. Mas aí, para as várias doutrinas indianas, sonhos também são muitas outras coisas. Sonhos podem ser mensagens do divino para você, dizendo, olha para isso aqui. Sonhos podem ser projeções da sua consciência em outros estados, em outras dimensões possíveis. Mas, filosoficamente falando, sonhos são espelhos, são retratos de como é que você está agora. Aí tem um terceiro estágio, que é o estado dos sonos sem sonhos, que é um estado interessantíssimo de se olhar em meditação, que é o que a gente chama de Nidra, que é o sono profundo. Sabe aquele sono que você simplesmente parece que você tomou aquela marretada do Tom Jerry? Você dorme e só se acorda, e até quando você acorda, parece por um segundo, que você nem lembra que você é Vilela, Patrícia, Lene, sabe? Tem aquele momento que você fala assim, nossa... O que foi isso? É, e você só está muito bem, você está refeito, descansado. Esse é um estado da consciência também, muito investigado, e é um estado parecido com os estados profundos de meditação, com uma diferença. Porque ali existe uma ausência de problemas, existe uma ausência de ego, existe uma ausência de julgamentos. Há uma paz profunda, mas há também uma ausência de cognição. Você está inconsciente no sono sem sonhos. Então, a diferença entre o sono sem sonhos e a meditação profunda é que essa paz do sono profundo é trazida também junto na prática de meditação. E quando você acorda, quando você desperta, é porque eu sempre pensei sobre o sonho, se ele era isso que você falou, de uma soma do seu cérebro tentando trabalhar com as coisas que aconteceram e transformar em uma coisa nova, ou se era buscar um tempo de possibilidades futuros que você falou, né? Construção de possíveis futuros. Eu acho que ele é tudo isso. Porque veja só, Vilhela... Você já teve sonho lúcido? Então, é uma coisa tão fantástica, né? De você se ligar que você está dentro de um sonho e conseguir transformar ele, né? Eu quero fazer tal coisa. Você sabe que existe todo um yoga sobre isso. Tudo é uma ciência. Isso, é o yoga dos sonhos e do sonho. É você se tornar lúcido durante seus sonhos. Aliás, os grandes yogis vão dizer que é nesse lugar que você pode trabalhar os seus karmas. Isto é, é ali que você pode fazer, você vencer, sei lá, anos de terapia em uma única experiência. Leva muito tempo. Não, não substitui terapia convencional. Precisa de mestre, de método, mas é o seguinte. É você lembrar, bom, os sonhos são manifestações do meu inconsciente, dos meus medos, dos meus vícios, dos meus traumas. Se eu me tornar lúcido durante eles e souber cortá-los, tipo, você está lá no meio de um pesadelo e fala, este karma acabou, bate palma e acorda. Teoricamente, você está mandando uma mensagem para a tua consciência dizendo, não se afete mais com isso. É todo um espaço de práticas meditativas que trabalha unicamente com sonhos. Dizem que tem um, os tibetanos trabalham muito com esse yoga dos sonhos, sabe? E um dos meus professores disse que conheceu lá em Dharamshala, onde mora o Dalai Lama, um mestre que ele passa quase 16 horas por dia deitado, dormindo. Toda a prática dele é feita no yoga dos sonhos. Então, aí as pessoas vão pedir instrução para ele, ele fala meio nesse estado de sono, entre o sono, sabe quando você está meio dormindo e vai falando assim? Ele falou que ele foi pedir instrução para esse mestre, a pessoa fala no ouvido dele, ele responde meio assim, tem que fazer tal coisa, faz tal coisa, porque ele continua sonhando, ele continua dormindo, essa é a prática meditativa dele e ele passa instrução assim, olha que louco. Que doideira, cara. Eu acho que eu seria esse cara. Fácil! É muito legal quando você acorda de um sonho e você fala, vou dormir mais um pouco e você volta no sonho. E aí, uma dica aqui para a galera é, seja o que for o sonho, tenta dormir. Essa é uma boa instrução para quem quer começar a fazer essa prática. Do sonho lúcido. Isso. E é uma boa prática de autoterapia também, se você não substitui terapia convencional, pelo amor de Deus, tá? Deixa o celular longe, para de mexer no celular meia hora antes de dormir, deita de barriga para cima e vai tentando perceber seu corpo inteiro e relaxando parte a parte do corpo, vai percebendo sua respiração e vai falando em voz baixa ou mentalmente, eu vou ficar lúcido no meu sonho, eu vou ficar lúcido no meu sonho, eu vou estar desperto no meu sonho. Porque isso vai condicionando o seu cérebro a te trazer essa consciência. É assustador nas primeiras vezes, você tem um espanto no meio do sonho, sabe? Você já teve isso, né? Já. Se você está lá no meio do sonho, você fala, caraca, estou sonhando, eita, maluco. É. E aí depois tem outras coisas para fazer, mas isso eu não posso instruir assim na internet, mas daria para você tentar manipular o sonho quando você está lá, assim. Se você ficar lúcido, e tenta dizer, este karma não me afeta mais, seja o que for que apareça ali. Posso dar mais uma instrução, será? Claro. Mais uma instrução secreta aqui, olha, vou ser deserdado. Parece bobagem, mas se você tiver um sonho lúcido, se você chegar nesse momento, tenta bater palma no sonho. Dizer assim... Nossa, isso eu nunca tentei. Isso não me afeta mais, e bate palma. Você vai acordar, acordando, deita de novo, dorme normalmente. Mas veja o que acontece se você conseguir fazer isso. Dizem que você não consegue ver as horas no sonho, já ouviu esse papo aí? Não, nunca tentei. Você não consegue ver as horas, você vai tentar ver as horas e nunca consegue. Agora, sobre aquela coisa de, ah, o que é o sonho? Será que é uma projeção astral? Pode ser. Será que é um sonho profético? Alguma força divina me dando um aviso? Pode ser. Um acesso a algo divino? Pode ser. E por que eu digo que pode ser tudo isso? Conexão com outras pessoas que estão dormindo em uma mesma frequência? Sabe por que eu digo que pode ser tudo isso? Pode ser você acessando o inconsciente coletivo. Pode ser tudo isso porque a nossa mente, a nossa ciência ocidental, e claro, tem que fazer isso, ela gosta de separar todos os conhecimentos. E separar tanto e tão bem que você tem médicos que são mega especialistas numa região do corpo e não fazem a mais puta ideia do que fazer se uma pessoa machucar uma outra região na frente deles. Tudo bem, a gente tem conhecedores especialistas. Mas a nossa experiência da realidade, ela não é especialista. Nesse momento, se eu disser pra você, lembra do... Você tem filho, né? Tenho. Lembra do teu filho, Vilela? A tua memória do teu filho, ela tá misturada com o que eu tô te falando pra lembrar agora. A sua memória do teu filho tá acontecendo no mesmo tempo que você tá olhando pra mim e me vendo, que você tá percebendo todo esse cenário, que você tá misturando a memória do teu filho com a tua imaginação, tem memória falsa sendo produzida aí. Então a nossa mente acontece, a tua, em simultaneidade com toda a nossa experiência. Por que que nossos sonhos seriam diferentes? Ah, sonhos são só projeções inconscientes, são só profissionais... Eu costumava dizer, quando eu pesquisava mais sobre mediunidade, que as pessoas achavam que tudo é projeção astral, tudo... Quando eu ainda fazia parte do espiritismo, é que quando a gente acorda, a gente traz no nosso input todas essas coisas. A mesma coisa acontece na nossa vigília, ou no sono sem sonhos, ou na nossa meditação. Nós somos, simultaneamente, essa experiência múltipla de todo mundo que nos cerca e de tudo que nós somos, tudo que nós fomos e tudo que nós estamos nos tornando. Por isso que sonho é tudo isso, e investigar isso exige profunda seriedade, exige método. Eu acho engraçado, né? Quando eu falo dessas coisas, de investigar esses estados profundos, de acessar essas outras coisas da consciência, tem sempre a galera na internet dizendo, ah, isso é só maluquice, esse cara tá xarope. Calma. Você lê os textos, você praticou, você tentou. Porque eu sempre falo isso pros meus alunos. Eu sou muito cético. Eu sou teimosamente cético. Tá minha melhor amiga ali, ó, pra não me deixar mentir. Eu sou irritantemente cético. Mas uma vez eu ouvi do meu mestre, o cético de verdade é cético até em relação ao próprio ceticismo. Aí eu... Isso, entendi. Se você é cético mesmo... Você tem que ser cético em relação ao seu cético. Duvida da sua dúvida, porque às vezes ela pode ser só teimosia autossabotável. Se não é só teimosia mesmo, né? Ah, eu não acredito em nada, tá bom. Tá bem, mas você investigou, você testou, você experimentou? Foi o que me fez acreditar e praticar meditação, cara, que mudou a minha vida.